Mensagem do céu Vamos lá queridos, pergunta aí do Naldo, querido Por que, por que, por que que o eterno então se realmente a trindade não existe Então o pai é o pai, o filho é o filho E a Rua Hakodesh, o Espírito Sagrado Então por que então, céu, que o eterno, que pai faria um negócio desse O pai daria a sua própria vida, o pai entregaria a sua própria vida Mas ele não mandaria o filho, como é que fica isso, deixa eu entender Queridos, é muito difícil quando nós temos uma ótica Seja uma ótica política, seja uma ótica especializada Ou uma ótica doutrinária Então vamos lá, se eu tenho uma ótica política Uma pessoa, ela é a favor de socialismo A outra é a favor do capitalismo Não vão ter, nunca elas vão conseguir concordar acerca de alguma coisa Porque a ótica capitalista, ela é oposta à ótica socialista Então essas duas pessoas, elas não vão conseguir concordar acerca dos assuntos Porque a ótica pela qual elas vêm é diferente A ótica de corporações é avessa Que as pessoas tenham uma vida equalitária Tenham acessos equalitários Não tem aquele que é melhor Aquele que é melhor do que o outro Ao passo que a ótica capitalista vai dizer Que se alguém conseguiu conquistar alguma coisa por seu esforço Ela tem o direito de viver melhor Ela tem o direito de estudar melhor Ela tem o direito de fazer as coisas melhor do que os outros Então essas óticas nunca vão conseguir concordar Porque dentro da ótica socialista Ainda que uma pessoa se desenvolva de uma maneira excepcional Ela nunca vai conquistar nada Ela nunca vai receber além Ou seja, ela vai trabalhar em prol de outras pessoas Que podem ser que não trabalhem E a ótica que o eterno traz para a gente É uma ótica onde o corpo Todas as partes, os membros do corpo são importantes Então não existe distinção E o eterno não faz acepção de pessoas Então só de você começar Já essa introdução Já deu um nó na cabeça de muitas pessoas Porque a justiça amispato do eterno pode não ser amispato do eterno para você Vamos lá, vou tratar de congregação Nós temos membros da congregação Que são, tem iniciativa própria São pessoas ativas Elas produzem, elas fazem, acontecem O tempo todo elas estão fazendo alguma coisa Mas nós temos outros membros Que precisam receber ordens Precisa de tratar, olha, faça isso Faça aquilo São pessoas que não tem essa iniciativa de sair e agindo e fazendo determinadas coisas Então, e nós temos outros membros Então, mas, vamos dizer, com dificuldades de ocupar o seu lugar Dentro do sistema de uma congregação São pessoas que a gente tem de pegar pela mão e ensinar, instruir Falar, olha, é dessa maneira que a coisa deve acontecer Mas todos os membros são equalitários no que recebem Nós não temos ali um alimento separado Olha, sua halá é outra Você trabalha menos, você recebe menos Melerdavi, quando estabeleceu justamente o direito da presa O direito do despojo Ele estabeleceu que não importava se o homem foi à luta Ou se o homem tinha ficado com a bagagem Para Melerdavi era tão importante quem foi à luta Como quem estava com a bagagem E essa é a maneira que o reino dos céus opera O reino dos céus não há distinção Embora entre nós, nós consideremos que alguns são mais distintos O reino dos céus se organiza, como nós vemos aqui Nós temos os Coranin, nós temos os Levim Aqueles que são encarregados do sagrado Mas para o eterno, essas pessoas que são encarregadas do sagrado São as pessoas que serão mais punidas Olha que coisa louca Então, para nós é loucura isso, não é verdade? Aqueles que manuseiam o sagrado Se manusearem o sagrado de um modo incorreto E certamente aquele que não manuseia o sagrado Não vai passar por isso Porque nunca manuseou o sagrado Mas aquele que tocar nas coisas sagradas Este, este, certamente terá culpa O povo de Israel se rebelou O povo de Israel se rebelou Reclamou Dez vezes ali Não é? E Moshe nunca, nunca fez nada Ele nunca errou Ele nunca Bastou Moshe errar uma vez Queridos Moshe uma vez Bateu na rocha E ele foi proibido de entrar na terra Porque a proximidade dele do sagrado Não lhe permitia cometer tal ação Então, as coisas são muito complexas De nós compreendermos na ótica do eterno Não adianta nós tentarmos observar Nós temos alguma especialidade Por exemplo, meu marido Ele tem especialidade na área elétrica Ele vai lá e faz o negócio lá Do jeito dele lá Eu não faria daquele jeito Por quê? Porque a ótica dele é uma ótica acurada É uma ótica de algo Que ele tem uma expertise Uma especialidade naquilo O jeito que ele olha o fio Não é o jeito que eu olho o fio Ele olha o fio Ele sabe os milímetros que tem Qual a carga que vai passar Eu vou aprendendo, queridos Porque eu ouço ele falar Mas se você me der um fio na mão E falar pra mim Ó, por que que esse é azul? Por que que esse é amarelo? Por que que esse é vermelho? Por que que esse aqui é branco? Eu não faço a menor ideia, queridos Por que que esses fios São tudo coloridos desse jeito? Não precisava só um fio Pra passar aí? Não é? Mas uma pessoa que tem uma formação Nessa área Primeira formação do meu marido Meu marido olha pra um programa de computador Meu marido não vê o que eu vejo Não é? Eu chego a ver o programa de computador Como um monstro, queridos, não é? Quando ele instala alguma coisa nova Pra eu operar Eu chego Esse programa mesmo que eu opero Pra falar com vocês aqui No dia que ele instalou Pode perguntar pra ele Eu chorava Eu chorava Eu fui pro quarto chorar Porque eu falei Senhor, eu nunca vou poder mexer Era um monstro Era tanto botão pra apertar Que eu falei Não, senhor Que que é isso? Eu não Eu não sei E ele aperta assim, queridos Ele Ele vem aqui Faz clic, clic, clic Abre um monte de pastinha E dentro da pastinha Tem um monte de pastinha Como é que ele guarda aquilo? Ele não lembra o que ele comeu ontem Se eu perguntar pra ele Amor, o que que você almoçou ontem? Ele não sabe Mas ele vem aqui Clic, 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 clic Quando tu vai ver? Ele abriu um monte de pastinha Que eu não faço a menor ideia Como é que ele guarda tudo aquilo Na cabeça dele Ele viu os comandos, queridos Eu já vi o meu marido fazendo um comando Eu não tô mentindo pra vocês De duas linhas E ele fala Ele fala alto Eu ouço ele falando É como se ele estivesse Ditando pros dedinhos, não é? Aí ele vai falando Vai falando lá E vai digitando E ali eu fico olhando E eu falo Meu pai, como é que esse homem guarda isso? Como é que ele sabe o que ele tá fazendo? Não é? Porque a ótica dele Está dentro da especialidade Que ele Ele tem essa especialidade Eu tenho outras especialidades Você tem outras especialidades E nós temos de operar como um corpo Todos nós temos de operar como um corpo Usando as nossas especialidades Para o bem Para o bem do reino do nosso pai Que está no céu Enquanto houver energia elétrica Não é? A gente usa essas coisas Então, queridos É importante ter entendimento Que o modo que o eterno vê Por exemplo Você pode ver o meu marido É um roxo Dentro da nossa sociedade Ó, a posição dele é elevadíssima Queridos Para o meu marido É uma função que ele não quer Por quê? Porque o primeiro juízo Vem sobre a vida dele E não sobre a sua É muito difícil Trabalhar com o eterno Não estou desanimando vocês Estou dizendo Estou dizendo que nós Somos o tempo todo Confrontados Confrontados Com os nossos anseios Nossos desejos A nossa vontade Vai bater com a do eterno Você normalmente tem uma reação E a Ruach vai falar Olha Se você tiver essa reação Eu não posso permanecer com você Se você não tem a Ruach Você não serve para nada Se você está no serviço do eterno Porque nada nós podemos fazer Por nós mesmos Não tem como agradar o eterno Por nós Nós não sabemos fazer isso A nossa mente Não é a mente dele Assim o eterno envia Mashiach O eterno envia Mashiach E aí a pergunta Que não quer calar Por que que ele enviou O filho dele? Se ele não é o filho dele Embora ele diga Eu e o pai somos um Como é que funciona isso? Bom, vamos lá queridos Vamos tratar primeiro A alma de Mashiach Uma alma Uma alma Completamente diferente Das nossas A alma de Mashiach Ela Ele é o único filho de Hashem Nós todos outros Somos filhos de adoção Isso não quer dizer Que o eterno faça Separação entre nós E o filho que ele gerou É claro que o filho que ele gerou Nunca fez nada errado Para ele Nunca se opôs A suas ordens Sempre foi um filho obediente Mesmo em face A morte aqui na terra Ele obedeceu a Hashem Então não tem como a gente Se comparar com Yeshua Nesse sentido Mas quando o eterno Enviou Yeshua O projeto de vida Do eterno Com relação a vida de Yeshua Era nos vestir Isso foi desde o Éden Eu já vou explicar isso melhor Para vocês E vocês vão compreender Por que Não podia ser o eterno Não é? Vocês vão compreender Eu espero que vocês entendam De um modo definitivo Por que não podia ser o eterno Yeshua é um filho gerado Gerado Ou seja Se eu pudesse falar Nos termos genéticos Se eu pudesse falar Nos termos genéticos Que eu não posso A alma de Mashiach É um clone Do eterno Se eu pudesse usar Em termos genéticos Eu não posso usar Em termos genéticos Queridos Porque você pode ter um clone E o clone não tem nada a ver Com o aspecto original A ovelha Dolly Enfim Uma reprodução da ovelha Dolly Gerou uma outra coisa lá Que não reagia Como ovelha Dolly Geneticamente era idêntica Física A aparência dela Física O DNA E tarará Tudo era igual Mas ela não era Convencionalmente A ovelha Dolly Não é? Vamos dizer assim Que a única coisa Que foi a público Nós temos tantas outras coisas aí Vamos deixar de lado isso Tá bom? Então o que que acontece? Yeshua O eterno gerou ele de si próprio A alma de Mashiach É um clone do eterno Tá bom? E o eterno colocou sobre ele É uma coisa difícil Das pessoas entenderem Toda Toda A divindade Por isso Mashiach É Elohim É complicado isso Pra pessoa Em Mashiach É Deus Mas ele não é o eterno Porque o eterno é Deus Né? Essa é a palavra Utilizada Não gosto de usar Mas é a palavra Que você entende Então assim É como eu falasse assim Olha O presidente dos Estados Unidos Donald Trump É presidente E o presidente Jair Bolsonaro É presidente Os dois são presidentes Mas não são a mesma pessoa Por serem presidentes Assim O eterno Elohim Uma autoridade máxima Só que no caso dele Ele é uma dona Holanda Ele é o senhor De todo o universo De todos os mundos Tá bom? Pra deixar claro Pra você Você não é mais Menininho no entendimento Menininha no entendimento Pra entender que existe Vida fora da terra Né? Pelo amor do todo poderoso Mas tudo bem Vamos lá É importante que você É importante que você tenha entendimento Mas Yeshua Mas Yeshua também teve De se submeter Ele é muito interessante isso Com toda autoridade Yeshua é uma pessoa Tão admirável Queridos Eu quero muito Que você o conheça Né? É Ele Ele é uma pessoa Queridos Que Como eu quero Que vocês Conheçam Yeshua Ele é admirável Simplesmente Admirável Né? Então vamos lá Vamos ler o texto Filipenses 2 Filipenses 2 Né? Versículo 5 Tende em vós mesmos O sentimento Que houve também Em Yeshua O Mashiach Pois ele Subsistindo em forma De Elohim Subsistindo em forma De autoridade máxima Sendo gerado Ele foi gerado Do eterno Não é? Ele não julgou Com usurpação Ser igual a Elohim Ser igual ao eterno Mas antes Ele a si mesmo Esvaziou Assumindo a forma De servo Tornando-se Em semelhança De homens E reconhecido Em forma humana Então antes de Yeshua Ser É Vir pra cá Ele já havia Tomado uma decisão De ser servo Antes dele assumir A forma humana Tá bom? É importante que você Tenha esse entendimento Não adianta que Hoje ainda E ainda por um tempo Nós vamos ver Yeshua Com a forma humana E Yeshua é muito além Do que a forma humana Que você vê Que se você tiver Um encontro com ele Em sonhos Ou você tem um encontro Com ele Fisicamente Porque ele está vivo Como aconteceu Com o Shau Hachalir Ou mesmo eu O vi E outras pessoas E outras pessoas Também o viram Não importa se em sonho Ou se viram É Fatualmente Mas Mas é importante Que você tem entendimento Que certamente Seu encontro com ele Será na forma humana Até a regeneração De todas as coisas Um dia Ele vai ser Vai voltar a ter A sua glória Como ele tinha anteriormente Toda essa confusão Que a terra Entrou E aí o que acontece Mais a frente Mais a frente Nós vamos ter entendimento De um texto bem confuso E a gente já tratou Sobre isso Tá bom? Então vamos lá Vamos lá Primeira Coríntios 15 E 28 Porque todas as coisas 27 Porque todas as coisas Primeira Coríntios 15 E 27 Todas as coisas Sujeitou debaixo dos pés E quando diz Que todas as coisas Estão sujeitas a Yeshua Certamente exclui o Eterno Que tudo lhe sujeitou Quando porém Todas as coisas Lhes tiverem sido sujeitas A Yeshua Então o próprio filho Mashiach Também se sujeitará Aquele O Eterno Que todas as coisas Lhe sujeitou Para que o Eterno Então seja tudo em todos Que não ocorre hoje Hoje o Eterno Não é tudo em todos Haverá um tempo Onde ele será tudo em todos E você vai compreender Como é que isso opera Você vai compreender Como nós mesmos Vamos estar Intrinsecamente ligados ao Eterno No novo céu E nova terra E você vai compreender O que ocorre O Eterno não é humano O Eterno O Eterno não é humano Queridos O Eterno Ele Ele não podia Resgatar o ser humano Tá bom Queridos Então Primeiramente Por que que o Eterno Não fez isso Porque o Eterno Não é homem Ele não vai Se tornar Humano Ele não vai sair Da posição Que ele está Onde ele mantém Todos os mundos Nele Os mundos São mantidos Nele Mas o filho dele Feito a sua imagem Semelhança Também não podia Nos salvar Não podia Porque Quem é que pode Quem é que pode Resgatar um irmão Somente Uma pessoa Que seja irmão Somente Um irmão Pode resgatar O seu irmão É importante Que você tenha Esse entendimento Levítico 25 Se o teu irmão Empobrecer E vender Alguma parte Das suas possessões Então Virá o seu resgatador Seu parente E resgatará O que seu irmão Vendeu Acontece que nós Nós Vendemos a nossa Própria alma A nossa Própria alma E não tinha Um irmão Para trazer O resgate Então o eterno Fez um plano Maravilhoso Primeiramente Trouxe Para a gente Mashiach Como um ser humano E adotou A todo mundo Então Por meio Do irmão humano Nós podemos Ser resgatados Dessa pobreza Miserável Que nós entramos Como escravos Queridos Não tem como Uma pessoa Ser resgatada Se não for Por meio De outro humano Queridos Nós não teríamos Os malarrinhos Anjos Que viessem Nos resgatar Nós não teríamos Ninguém Nenhum ser Poderia nos resgatar Exceto um ser humano Há um tempo atrás Na história Na nossa história Atual Nós tivemos Um ser humano Noé Que pôde resgatar Sete vidas Além da dele Porque ele era Um ser humano E ele se deu Por resgate Ele se deu Por resgate Obedecendo Mas Quando o eterno Veio procurar Na terra Um resgatador Ele se maravilhou De que não havia Ninguém mais Não havia mais ser humano Toda a humanidade Estava corrompida Então ele Enviou Yeshua A céu Mas Yeshua Tudo bem Ele é 50% O eterno Porque o eterno É o pai dele Né Então eu posso Compreender Que o eterno Também trabalha Na genética humana O eterno Vai intervir De um modo genético Queridos É claro que o eterno Vai intervir De um modo genético Se o eterno Fez As nossas próprias vidas Nós somos Manufaturados A mulher é um subproduto Isso não quer dizer Que ela é segundo plano Mas o homem Foi feito pelas mãos De Hashem A mulher Foi feita do homem Também pelas mãos De Hashem Nós somos produtos Manufaturados Nós somos Somos feituras Do eterno Eu e você Nós não somos seres criados Nós somos feitos E em nós Foi soprado O fôlego de vida Por parte Do próprio eterno Ele soprou Dentro dos nossos pulmões O fôlego Com quem eu Com quem eu falo Com vocês hoje E por meio de quem O eterno pode falar Por meio desse fôlego Usando a minha boca Minha voz Para falar com vocês hoje O próprio eterno Está falando com vocês hoje Então queridos Não havia outra maneira Não havia outra maneira Além de que A dívida que foi feita Foi feita com o próprio eterno Ele queria realmente Nos resgatar Nos perdoar É o desejo do rei Todo poderoso Kadosh Baruhu Resgatar o seu povo Mas para fazer um resgate Existem leis de resgate Lembrando vocês Que o eterno Jamais Vai dar um mau testemunho O eterno Não vai chegar no Egito Que está nas mãos De faraó E tirar o povo Dele de lá Num arrebatamento Não Tem que ter autorização De faraó Para que o povo vá Ele tem que ter Autorização De faraó O eterno Ah céu Mas olha o que ele fez Para autorização Queridos Quem provocou o eterno Não foi o eterno O eterno perguntou Para faraó Faraó Deixa o meu povo ir Deixa o meu povo ir Ele pediu Mas faraó disse não Então Aí o eterno falou Olha Está ótimo Você não quer deixar O meu povo ir Então assim O meu povo está na sua terra Mas você está no ambiente Que é minha propriedade Então assim como você Existe a mim Eu vou resistir a você As pessoas esquecem Que o eterno está Acima de tudo e de todos Mas as operações Aqui principalmente sociais Só vão acontecer Se a autoridade presente Liberar O eterno não vai fazer nada Sem que a autoridade presente Assim diga Deixe o seu povo ir Enquanto faraó Não ordenou o que fosse O povo não saiu de lá Por que o eterno Não desobedeceu A regência dessa terra Porque esta terra Jaz no maligno E ela tem um príncipe O eterno jamais Poderia estar Numa condição De sujeição social O eterno não pode ser Tentado pelo mal E Yeshua foi tentado O eterno não pode Ser tentado Queridos Como é que o eterno Ia nos resgatar Se ele não pode ser tentado Tinha que ter alguém Tinha que ter alguém Que pudesse ser tentado Pelo mal É importante que você Tenha entendimento O resgatador Tinha de passar Por tudo Que nós passamos E o eterno Não pode ser tentado É importante que você Tenha entendimento Sobre isso Como é que Yeshua Não poderia vir Ele foi tentado Pelo Ra-Satã Lucas 4 2 Durante 40 dias Esteve no deserto Sendo tentado Por Ra-Satã Queridos Como que pode Como que pode Ter um procedimento Onde o eterno O eterno O próprio eterno Não pode passar Por algo Jacob Tiago 1 13 Ninguém ao ser tentado Diga Eu sou tentado Por Elohim Pelo eterno Porque Elohim Não pode ser tentado Pelo mal E ele mesmo A ninguém tenta Queridos Pelo amor Do Todo Poderoso Como é que Yeshua Ia vencer Uma barreira De tentação Pelo próprio Adversário Das nossas almas Se ele não fosse humano O eterno Não podia passar Por isso Queridos Se existe Alguma coisa Que o eterno Não estaria Qualificado Para ser resgatador É o fato De ser tentado Pelo mal Porque ele não É tentado Yeshua Na condição humana Ele pôde ser tentado Ah céu E como é que Yeshua Não recebeu O pecado Né Adivindo da mulher Todo homem Nascido de mulher Nascido em pecado Né Não queridos Não existe esse texto Não existe esse texto Quem lega o pecado É o homem O homem Lega pecado É o XY Que lega o pecado E o XY De Mashiach E Yeshua Veio do próprio céu Por isso Ele não foi nascido Em pecado É importante Que você tenha Entendimento Se Yeshua Não viesse Não se tornasse Homem Não se desfizesse Da sua majestade Não se tornasse Num corpo humano Na posição De um servo E um servo Sofredor Fosse tentado Por Rassatã Porque nós somos tentados Como é que ele vai resgatar Uma pessoa Que é tentada Se ele mesmo Não fosse tentado O eterno Não poderia fazer isso Queridos Porque ele decidiu Ele decidiu Ele decidiu Que não seria tentado E ele mesmo A ninguém tenta Queridos O eterno Hoje ainda Eu estava cantando De manhã Para ele E eu fico imaginando Uma das coisas Que mais eu tenho temor No meu espírito Se eu desagrado A ele Alguma coisa Se eu pensei Algo que ele não gosta Se eu Eu tenho muito Muito apreço Pela vida dele E por esse encontro Que eu anseio Com todo meu coração Homem Entendimento E força Eu não consigo imaginar Queridos Como será Como será Estar diante Da suprema majestade Não imagino Queridos Eu não imagino Mas eu cantava Para ele Sobre As minhas saudades Dele O quanto O quanto O quanto O quanto meu coração Anseia Anseia Por vê-lo Anseia Por estar Ah Como eu anseio Vê-lo Eu não tenho a menor ideia Do que eu vou fazer Queridos Eu sou tão falante Quando Exua Chega perto de mim Eu fico muda E queridos Não que eu não tente falar Não é Os nossos encontros É um monólogo Só ele fala Não é Queridos Eu já tentei Aqui E sempre também Ele me surpreende Então assim Eu fico É só se ele faz Uma pergunta Eu respondo Mas é muito difícil Eu acreditar Que aquilo está acontecendo Na hora que está acontecendo O que eu vou fazer Queridos Eu estou falando A verdade Para vocês Exua sabe Não falaria uma coisa Para vocês Que ele Ele pensa De outra maneira Não é Ele sempre me surpreende E eu sou tão falante Mas Na presença dele Eu quero ficar só quieto Eu não quero que ele vá Embora É tudo que eu peço No meu espírito Fica 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 Um dia Queridos Todos nós Se nós fizermos parte Desse tempo Todos nós Vamos Poder ir até ele Perguntar para ele E agora Exua Não vai ter o som Do céu Eu acho que não vai ter O som do céu Falando atenção A mensagem de Exua No dia de hoje Não Nós vamos poder ouvi-lo Ouvi-lo Viva a voz Não é Nós vamos poder Perguntar as coisas Para ele Ou talvez A gente não tenha Mais pergunta nenhuma Mas ele tinha De vir Queridos Porque somente Ele cumpre o requisito Necessário De um resgatador O eterno É tão sábio Meu coração Confia nele E eu espero De todo meu coração Meus queridos Meus queridos Que vocês também Confiem que esse plano É o plano mais infalível Que jamais Um ser humano Poderia arquitetar Para concluir Eu me lembro de Rassatã Perguntando Para Exua Se tu és filho de Lohim Não é É muito interessante Essa frase Fala muito E fala muito Do nosso adversário Porque o nosso adversário Não podia crer Que Exua Era o filho de Lohim O que é Que um filho de Lohim Estava fazendo Um corpo humano Não é Imagina queridos Esse era um mistério Oculto O eterno Não revelou Aquele plano A ninguém Nem aos Malarim E Exua Era filho de Lohim Filho do todo poderoso Do sagrado Mas Rassatã Queridos Quando via o Exua Ele só perguntava Ele só perguntava isso Se tu és filho de Lohim Se tu és filho de Deus Mesmo Ele não podia crer Que o filho de Lohim Se submetesse Ao que submeteu Para salvar a gente Para ser um resgatador Ele que despreza Tanto a humanidade Como ele poderia Compreender isso Esse é o Mashiach Que eu conheço E o homem A quem eu quero seguir E o homem A quem eu convido Vocês A seguirem Até o fim E aí então Todos nós Queridos Receberemos A coroa da vida Que ele fortaleça Suas vidas Queridos É o meu desejo Sincero Sem Exua Não haveria salvação Para toda a humanidade Vamos orar Querido Pai Em nome de Exua Nosso Mashiach Por meio dele Ele que nos vestiu Desde o Éden Onde o cordeiro Já foi sacrificado ali Para vestir nossos pais Apontando para ele Tantos cordeiros Foram oferecidos Apontando para Um pagamento Da nossa dívida Que viria No tempo oportuno Que projeto maravilhoso Pai Meu coração te admira Meu coração te admira Como o Senhor É inteligente Pai Como o Senhor O Senhor conhece Todas as leis Do universo E sabe como agir Meu coração Confia em ti Pai De modo especial Que todos nós Possamos tomar a decisão De andar por Esse vivo caminho Que é Exua Que caminho lindo Que o Senhor nos deu Pai Nós não somos dignos Ó Pai Eu quero Valorizar Esse caminho A vida desse homem Meu irmão Que o Senhor O Senhor me adotou Por meio dele O Senhor me fez família Para me salvar Ó Pai Me ajude Me ajude a corresponder Esse amor Que o Senhor tem Por mim Me ajude Eu tive alguns Filhos adotados Que Nunca me reconheceram Pai 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 Eles Tem meu nome Ainda Ainda que eles Não tenham sido Filhos amados Ainda que eles Não tenham sido Filhos queridos Pai Eles possam saber Que o Senhor É um Pai adotivo De verdade E que não nos trata Diferente de Exua Esse homem Que Representa Tanto de Ti Nas nossas vidas Nós queremos Te dar prazer Também Pai Pai Que seja o Shabat De Shalom Que o Senhor fale Conosco Nesse Shabat Senhor Indireite Os nossos caminhos Nos ajude A sermos filhos Que corresponde Um amor tão grande Que o Senhor Nos tem dado E Nós não podemos Compreender Esse grande amor Mas nós podemos Pai Tentar Nós podemos Tentar Aprender Que o Senhor Fique conosco Guarde os meus irmãos Esperamos um milagre Na vida do Williams E nós confiamos No Senhor Meu Pai Porque o Senhor Nos tem feito bem Guarda os Pai Me ajude A fazer a minha parte Que o nome De nenhum deles Falte no teu livro Pai Pai me ocupa Tanto meu coração A vida deles Por favor Nos ajude A cumprirmos Nosso trabalho Na terra E não perder Nenhum deles Meu Pai Em nome de Yeshua Mensagem do céu